Então vamos lá galera, olha só, vamos falar hoje sobre o PABX, né? Então eu tô aqui, cara, com o programador da Conecta e Modulare, tá? São os dois PABX da Intelbras, são PABX analógicos, mas não se engane, tá? Achando que eles têm poucas funções ou elas são limitadas. De fato, comparado às outras, né? Elas têm as suas limitações de função, cara. Mas dá pra fazer muita coisa com essas meninas aqui. É muita coisa mesmo, tá? Então vamos começar, cara, com a primeira coisa que eu sempre indico todo mundo fazer com central de PABX, tá? E eu quero dar essa dica importantíssima pra você. Quando você for configurar o PABX, a primeira coisa que você tem que fazer, cara, no meu caso aqui, eu tô com o programador, tá? Que é dessas duas centrais, Conecta e Modulare+, como é que eu obtive esse programador, tá? Fui lá no site da Intelbras, cliquei no produto, tá? No produto Modulare, tá? E depois eu clico lá em Programador e ele faz o download. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês. Instalei e esse aqui é a cara dele, essa página inicial dele aqui. Eu venho sempre... Qual a primeira coisa que a gente precisa fazer no PABX? É vir aqui em Sistema, tá? E fazer a programação de calendário, cara. Você tem que fazer isso. Por que que eu sempre oriento fazer a programação de calendário primeiro? Cara, porque senão, o que que vai acontecer? Quando você for fazer programação diurna e noturna, porque o PABX, ele sempre trabalha com dois períodos, ele vai ficar muito louco. Então eu faço uma programação diurna, mas o horário dele tá no horário noturno, e na hora que é pra fazer e não faz, vira um angu de caroço. Depois só senta na calçada e chora, porque você vai demorar um tempão pra descobrir que, poxa, eu não organizei, ou não editei, ou eu não fiz corretamente a configuração de data do PABX. Então vem aqui em calendário, sincroniza com o seu PC, olha só que maravilha, sincronizei com o meu PC, e ela já sincronizou o horário aqui e a data também, tá? Se tiver algum feriado, beleza, você vai e configura o feriado aqui. E ele tem um noturno automático, cara, o que é isso? Eu escolho no período aqui, tá? Em que horas começa o meu dia, em que horas termina o meu dia, tá? Isso é muito importante porque empresas têm horários de funcionamento diferentes. Algumas são de 7 a 5, outras de 8 a 18, tá? Ou empresas, perdão, que trabalham com horários, tá? Trabalham com turnos. Então eu considero que o meu turno noturno já é a partir das 15 horas, enfim. Eu faço essa configuração aqui, tá? No noturno automático. E configuração de feriado, obviamente, eu vou configurar na opção de feriado. Tá vendo que bacana? Então, primeira coisa, calendário configurado, top, já tá aí pra vocês, muito facinho, não é? Bem fácil. Agora a gente vai falar sobre linhas, tá? Linha, eu posso escolher a linha analógica, por isso eu tenho várias configurações que eu posso fazer nas linhas da minha central de PABX, tá? Então eu vou aqui, como exemplo, a linha 1, como vocês estão vendo aqui, eu posso dizer várias coisas. Eu posso dizer quem é o atendedor dessa linha. O que é atendedor da linha? O nome já diz. Quem que atende a linha no período diurno e no período noturno. Eu posso dizer um ramal específico. O que é ramal específico? É aquele telefone que tá na mesa ou na parede de algum cômodo. Eu digo que toda vez que alguém ligar pra linha 1, seja ela de qual operadora seja, tá? Sempre vai cair naquele ramal daquele determinado local específico, tá? Então é aqui que eu seleciono. Mas agora tem uma parada bacana, tem uma parada bacana que eu quero te mostrar, que é o quê? Eu posso selecionar um ramal específico ou um grupo determinado de ramais. É isso mesmo. Eu digo pra ela que ela toque em vários ramais especificamente. Eu posso dizer que sejam os ramais de 20 a 22 ou de 20 a 23. Eu posso dizer aleatoriamente. Eu posso dizer que sejam 22, 24, 23 e 25, por exemplo, tá? Então eu posso montar um grupo de ramais. Como a gente faz isso? A gente vai ver na Abra Ramais daqui a pouquinho. Então eu posso dizer também quem que é o atendedor noturno, porque a minha empresa trabalha com turnos, consequentemente são setores diferentes, departamentos diferentes que funcionam em horários diferentes. Então eu posso também dizer um ramal ou eu posso também dizer um grupo atende as ligações noturnas. Noturnas depois do horário que a gente já configurou lá na parte de sistema do PABX, tá? Eu tenho aqui atendedor de transbordo. O que é transbordo, gente? Transbordo é quando o atendedor não atende a ligação. Então existe uma segunda opção de atendimento que eu vou configurar aqui. Também pode ser ramal ou grupo de ramais, tá? Outra coisa bacana. As ligações originadas através dessa linha, eu posso criar rotas específicas. O que seria uma rota específica? Rota específica é um local que eu posso configurar que aquelas ligações somente saiam por aquele local. A gente vai falar sobre rotas também no próximo vídeo aí, pra esse vídeo não ficar tão extenso, tá, galera? Então vamos lá. Essas são as configurações de linha. Identificação de chamadas, DTMF. É a discação... Perdão, discação, cara. Vai lá. É a identificação através de tom e não de pulso. Bacana? Atendimento automático. O que é atendimento automático? Isso aqui é muito top. Atendimento automático é aquela velha opção que pode ser por menu ou não, tá? Opção, por exemplo. Você ligou para Tech Service One para falar com o atendente. Digite um. Financeiro dois. Eu posso aqui habilitar esse atendimento automático e colocar uma mensagem para atender isso mesmo. Cara, Conecto Modulário tem essa função, tá? É a função DISA do PABX. Então você pode, através dessa função aqui, colocar o atendimento automático e esse atendimento C também com menu. E outra coisa, bloquear a ligação a cobrar porque ninguém merece o Mukirana Mão de Vaca quando tem que te ligar. Quando ele não liga para você somente pelo WhatsApp, ele vai ligar para você a cobrar. Então você vai aqui e pum, bloqueia ligações a cobrar, tá bom? Então essas são algumas das funções, tá? Isso aí eu posso configurar. Outra coisa bem bacana que eu posso configurar na parte de linha é dizer se essa linha somente faz chamadas ou somente só recebe chamadas, tá? Para que que funciona isso, Welto? Funciona para, por exemplo, você não deixar uma linha ocupada com chamadas originadas. Por exemplo, você tem uma empresa com número fixo e essa linha você recebe as ligações. Então você pode, nessa linha, dizer que essa linha, por exemplo, só vai receber ligações, tá? E dessa forma ela só recebe e não vai ocupar com ligações sendo originadas. Olha que bacana! Você deixa uma linha livre só recebendo quando o seu cliente vir ligar, ele não vai dar tom de ocupado para ele, obviamente, tá? De não sendo de chamadas originadas ou feitas, ou chamadas de saída. Ou você pode dizer que essa linha é só de saída. Quando ligar, ninguém consegue ligar para ela. Você não divulga esse número e usa esse número só para as ligações. Bacana? Então, cara, isso é configuração de linha. São só algumas porque tem muita coisa para a gente ver nesse PABX, que volto a dizer, não se engane, dá para fazer muita coisa com PABX desconecta e modulare. Vamos lá para a parte de ramais. Na parte de ramais, programação de ramal, eu posso fazer várias coisas. Por um exemplo, tá? Vou colocar a senha para esse meu ramal. Eu posso colocar a agenda. Eu posso ter ramal com proteção de dados, tá? Eu posso colocar temporizações, tá? E eu posso aqui também, cara, configurar os desvios para esse ramal. O que é configurar os desvios, Welton? Eu posso dizer que se por um acaso não atender, ele jogue essa chamada para outro ramal aqui, ó. Uma espécie aí de transbordo. Não atendeu, ele joga. Agora, se eu colocar aqui esse desvio, se não atende e selecionar uma rota específica, né? Ou, aqui, ó, por exemplo, se eu direcionar aqui um sígame com uma rota específica, o que é que vai acontecer? Quando alguém ligar para esse ramal, ele vai desviar essa ligação e eu posso fazer o quê? Cara, programar um número externo. É isso mesmo. Você, longe do PADX, tocou lá três vezes e tal, pá, pá, pá. Você não atendeu. Eu posso dizer que esse sígame vai ser externo. Sempre que ligar para o seu ramal, ele vai tocar lá no seu celular ou em outro número. Porque eu fazendo isso, eu faço uma espécie de conexão entre uma central e outra central. Olha que função bacana eu tenho aqui, tá? Outra coisa que eu posso fazer, eu estou falando de ramal 20, tá? Outra coisa que eu posso fazer nesse programador é dizer o acesso que ele tem. Eu posso bloquear o acesso externo. Então, ele não vai fazer ligações externas nem no período diurno e nem no período noturno, tá? Eu posso fazer isso nessa central também, tá? E eu posso dizer qual a rota automática ela sempre vai ligar no período noturno e no período diurno aqui. Então, o PABX, ele trabalha com duas formatações de período por isso volto a dizer é muito importante a configuração do calendário, tá? Então, repetindo aqui configuração de linha passeias básicas para você para você colocar o seu PABX para rodar, tá? E passei as configurações de ramais também as configurações básicas para você colocar o seu PABX para rodar, tá? Eu no próximo vídeo vou falar para vocês sobre grupo de ramais, tá? que é onde vai entrar o menu do atendedor e vou falar sobre acessórios que é onde a gente fala do atendedor DISA e opções, tá? Eu espero até aqui ter ajudado você a entender as configurações básicas dos PABX conecta mais e modulare mais, tá? São PABX aí conecta mais com o máximo de duas linhas e oito ramais mais cinco ramais sem fio e modulare mais quatro linhas e doze ramais mais cinco ramais sem fio, tá? Beleza, galera? Curte aí esse vídeo por favor curte esse vídeo vamos dar bastante like aí metralho like nesse vídeo, tá? Compartilha aí com a galera que tá aprendendo começando a mexer em PABX precisa saber precisa ter uma noção de como que é compartilha aí dá like nesse vídeo, tá? E eu espero vocês aí nos próximos vídeos nossos Beleza? Valeu, galera e até o próximo vídeo Falou!